Vem comigo aqui, recado do telespectador, ah, só notícia atravessada, misericórdia. Vamos divertir um pouquinho, ddd3399111443, enche o telão. Boa tarde, Nico, sou Alstane do bairro Caravelas, em GV. Olha, o nome dela é raro, Alstane, Alstane. Um abraço pro meu filho, Highlander, que tem um nome também raro, e esse moço que tá no vídeo também tem um nome raro, Fantone, e esse moço aqui, que é essa cara toda, só tem raridade no vídeo. O Highlander, o Nico Mags, o Fantone, assinado Alstane. E eu tenho uma amiga lá em Curitiba, chama Elstane, com é. Próxima, um beijo pra ele aí, pro Highlander. Aí a conversa ficou bonita. Aquele cafezinho quente, que ela pantufa no pé, nela mania pra não sentir frio. Tá, vocês estão sentindo frio esses dias? Eu tô sentindo frio. Eu tô sentindo... Que idade, ô diretor? Pô, o diretor fala umas coisas na cabeça da gente. Tira esse homem daí, gente. Alô, Rodrigo, vem logo. Alô, Rodrigo, vem logo. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Tudo jóia. Hoje eu estou fazendo quitanda. Olha que delícia. É esse aqui, ô... Eu conheci uma pessoa que fazia esse aqui com batata barô, aquela cenourinha. Hum, é uma delícia. Quando virar aqui goiabada... Tem goiabada aí? Ah, como goiabada e queijo, né? Ô, meu Julieta. Quando virar pra saborear? Qualquer hora. Qualquer hora. Manda um endereço pra gente. Sou uma lúcia de Patinga. Abraço a toda a equipe. Hã? É longe lá em Patinga? Que longe, rapaz. 100 quilômetros eu tô lá. Oxi. Vocês que vão pagar a gasolina, né? Porque eu não vou gastar a gasolina pra lá em Patinga comer um pedaço de pão, né? Não, vão lá pra visitar a pessoa. Olha que coisa nobre. Hã? Ó, 50 reais seus, 50 do Lamonnier, 50 do Gabigol e 50 do Paris. 200 contas. O carro bebe muito, ó. Hã? E não é só a gasolina, não. Gasta pneu, gasta suspensão, gasta óleo. Tem a minha diária de dirigir. Hã? Ah, então vai de ônibus bebendo. O importante é que é malucia. Aí, ó, uma taiobinha aqui, ó. Um fígado de... Fígado de boi, né? Figo, não. Figo é doce. Fígado, acebolado. Não, feijão. O cara já põe feijão na cara pro Gabigol já não falar nada. Ah, Andréia. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Vamos almoçar? Vamos. Sou sua fã. Andréia do Pérola. Um abraço pra todos vocês. E vocês são nota mil. Você tava sumida, hein, Andréia? Você não me abandona não, hein? Olha lá. Tá assistindo o Balão Geral. Alô, João. Boa tarde, Nico. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Aqui é a Cristiane do Jardim Pérola e venho hoje parabenizar a minha grande amiga Wanderleia. Foi mais um ano de vida que Deus a concede. Diz a Cristiane. Desejo-te, minha amiga, muita saúde, paz e felicidade. Que as bênçãos do Senhor sejam constantes sobre sua vida e que muitos anos vindouros sejam celebrados na presença do nosso Deus. Felicidades mil. Nico, como sempre, você só nota mil. É a Cristiane parabenizando... Quem? A Wanderleia. Cristiane? É, Cristiane. Eu estive lá no Cirlei, viu? Cirlei. Lá do Santa Rita. Ah, eu lá. Eu mostrando a logo do Balão Geral aqui, ó. Ao vivaço. Manda essa foto pra mim aí, ô, João. Boa tarde, Nico. Sou Ana Lúcia do Santa Rita. Curtindo aqui o Balão Geral. Nota mil. Eu pego essas fotos que o telespectador manda e posto, ó, rapaz, no Instagram. É, ué, é bonito. A foto da foto movimenta a rede, né? Que homem. E com nome essa, até meu nome. Meu nome. Hã? Essa eu vou postar amanhã. Nossa, eu vou postar hoje, ué. A outra é de sexta. A outra eu vou postar no TBT. Boa tarde, Nico. Estou de folga aí. E matando... Matando quem? Ah, não. Saudade lá, ó. Boa tarde, Nico. Estou de folga, graças a Deus. E matando a saudade de você e do jornal. Manda um abraço pro Rodrigo Marques. Você anota mil. Melhor apresentador. Sou sua fã. Eni Silva do Santa Rita. Beijos. Eni, um beijo pro C. Um beijo pro... Rodrigo Marques. É o Rodrigão? O sobrenome dele é Marques? Não é não. Esse aqui é outro. O Rodrigão, daqui a pouco, ele tá aí comandando também aqui, ó. Os carrapetas. Um beijo, viu, Eni? Como é que é o sobrenome do Rodrigo Bebiano? Não sabe. Colega de trabalho. Lá na hora de subir lá a letra, tem o nome dele. Dá uma olhada aí no MGR. Recorre e me fala. Eu quero essa foto aqui, ó. Que homem. Obrigado, viu, Eni? Oi, Nico. Boa tarde. Sou o Rosana de Novo Cruzeiro. Estou ligadinha com você. Você não é mil. Você não é mil. Ah, que pena que você acha isso. As pessoas todas acham que eu sou mil. Você não é mil. Mas sim. O que é que eu sou, Lilo Lamonier? Um quê? Não. Um bilhão, Valberto. Eu não sei olhar stand zero, não. Um bilhão. Adoro vocês. Um beijo, Rosana de Novo Cruzeiro. Um abraço pro Rodrigo Gonçalves, o sobrenome dele, tá? Rodrigo Gonçalves Rodrigues. O nome dele. Oi, Nico. Boa tarde. Sou o Rosana. Eu já li isso aqui, rapaz? Ah, é. Porque não tem mais. Ele fica quando para assim. Não adianta repetir, não. Não tem mais, não. Daqui a pouco tem mais. Mensagem do telespectador. DDD 3399-114-43.